Eu sou um natural de Guilherme e fui nascido em Namakata. Eu faço minha sarajaria, mas não tenho nenhuma coisa para a gente me ajudar. Só faço minha sarajaria sem ter nenhum certificado, sem ter nada. Essa paixão surgiu, agora não é emprego, não é nada. Eu estive a fazer um buscato com o meu mestre, então comecei a aprender ali mesmo. Esse lado é ir na escola, esse lado é aprender essa arte. Então aquilo ali já me entrou até no dom. Eu fiquei como um trabalhador, como sarajeiro civil. Eu não tenho nenhum pequeno rendimento, só que não sentar em casa às vezes provoca outras coisas. Mil vezes eu vim aqui, comecei a fazer meus trabalhos, meus buscatos. E ficando também, dá para comer coelho qualquer coisa. Dá para sobreviver coelho um dia, dois dias, um dia assim, um dia não, um dia assim. Fizemos esse trabalho. Fizemos esse trabalho. Esse sonho que eu tenho, eu queria que uma parte, o governo me ajudasse, começar a fazer meus buscatos. Então eu queria que eu entrei numa escola, fazer o meu certificado de sarajaria. Então o governo me reparasse, eu entrar num estado, eu entrar a trabalhar qualquer coisa. Sim, eu sou de meus fogões, sou de meus posteletes, sou de grado, sou de qualquer coisa que venha aqui, eu sou de... Então eu comecei a ver o paquê merda. Então eu comecei a ver o paquê merda. A dificuldade que eu tenho aqui, tenho uma dificuldade de eletrode, de energia. E também aqui, uma dificuldade que eu tenho muito, muito... Aqui onde eu estou, estou a pagar, estou a pagar mensalmente. Sim. Estou a pagar mensalmente. E o dono está querendo por dois mil meticais. Então eu, esse dinheiro, eu devo me sacrificar, porque eu devo pagar o dono e eu também ficar um pouco aliviado. E aí E aí E aí E aí